Nem liga se o banco de trás vira rev Se eu já repeti por várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, minha lombra Foda-se a insônia, a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível Estúpido até que posso ser, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganho o mundo e depois um V12 amarelo Viva seu sonho, foda-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa lombra, vida cigana Carai, pra ti o dia seguinte vai desculpando Minha lombra de sã no fim de semana Carreta tripulada, firma muda de cena É certo de perder no jogo quando no amor já se ganha Se o banco de trás vira rei Hора de sã no fim de semana